Eu tô começando esse vídeo aqui pro canal da Naila porque ela disse que tava com preguiça de gravar E eu vou gravar aqui Não, é porque ela sem os filhos dela E eu vou gravar aqui do meu celular e vou enviar pra ela postar E se ela não postar, aí o negócio vai ficar pior Bora comer vocês, deixar só um pouco salinho na rua Não, 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 não Agora vai esperar mais todo mundo de eu dar um raforinho Ixi, Marisa Já era, já estamos lá, já começou Ó a cara triste de Simão, calma Simão Simão, a gente tá aqui com fome Nossa, a gente tá com fome Eu também tô com fome Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora comer Agora Bora Similhudo Ó Marcos, olha o que nós estamos fazendo aqui com grata Que é isso, Naila? Eu tô falando que nós estamos fazendo aqui com grata Eu tô fazendo aqui com grata Olha só Já estamos devorando aqui, olha Tem churrasco Tá bonito Tá bonito Churrasqueiro aqui Joga a bola bem, ontem foi cada golaço É nóis, é nóis Botou os mais novos no bolso ontem, não foi? Aquele gol ali Aquele jogo de ontem ali Foi só pra mostrar pra essa molecada que há 20 anos atrás eu era craque Churrasco 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 É, depois agora nós vamos comer aqui E é isso, tem muita coisa por aqui, olha Pronto, 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 pronto Macarrão Arroz É... como é que chama isso aqui? Salada 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 de maionese Aí aqui uma outra salada Uma outra aqui Valdemar derrubando a cara O que é isso? Marcos pesados Oi? Não, entra na fila, vai gravando na fila Senão não sobra Deixa pra nós, Simão Brutinho, pra onde vai ser a comida toda, meu filho? Olha o tamanho Olha o tamanho Isso aí Olha Tá da hora Tá da hora Tá da hora Tá muito louco Ô Daqui a pouco saem mais carros A segunda DPT Aham, tá bom Mas amassaram o carro do Brutinho ontem, sentaram, foi ontem? Foi Simão Ah, bichão Ei, Simão Simão se ajumentou por cima do carro do Brutinho Eu tinha saído que eu não sei que o carro estava amassado Mas eles fizeram uma queda Mas eles fizeram uma queda A queda danada ainda, hein, Simão? Simão Simão, mas a cara era pulando em cima do carro? Não, Marcos, eu só sentei lá Hum Eu vou comer também, senão não vai ficar Não vai sobrar, vai É Rapaz, é um milagre, viu? Milagre Tá lavando a louça, é um milagre Oi? Aproveitação da pessoa, se aproveita Milagre, hein, xerri Ele disse que ele está velhinho e tenta que eu me humilho Como é? Ele disse que ele está velhinho e tenta que eu me humilho Rapaz, é a primeira vez que está lavando Tô cheio Tá aprendendo mesmo, Simão? Não, estou tentando, mas sem nem problema Simão, disse que o som já dá para ele tocar até claro Simão Não é, Simão? Não, eu tenho que botar, mas ele é meu som Pois toca, pai Dá umas aulas para ele ensinar, vai dar direito Como é? Vai dar? Bora, bora pelo bar Eu começo a falar com cinco deles O quê? Cinco deles Vou encadeir Aí a mulher vai pra cá 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 Ei, gente, vem aqui, vem aqui Esse vídeo aqui eu estou gravando para o canal da Naila Ah Aí eu fiquei sabendo que, sei lá, parece que é o... Cadê? Parece que é o quê? O Elie, o irmão da Kedman, o Goianain Que eles estão, né? Estão meio envolvidos em parece Pensei que era a cor da minha cabeça, mano É, não? Eu não estou percebendo alguma coisa meio estranha Você está pensando alguma coisa meio estranha Eu vou perguntar para eles depois Mas será que eles vão se incomodar, não, pô? Eu vou gravar escondido Bora gravar escondido Bora gravar escondido Bora chegar com o seu penado Mas mais tarde Agora nós vamos no meu recado Sabe que estou namorando? Não, não é possível Namorando? Eu acho que namorando não Será que não é? Eu não sei Sabe que estão ficando? Não sabe mais tarde Não, mais tarde não sabe Kedman e o Júnior estamos com uma dúvida aqui Não sei O que foi? É porque a gente acha que está rolando alguma coisa Entre a Anália e o teu irmão A gente também está achando Está achando também Só que ela a gente não tem certeza Não tem certeza Então nós vamos descobrir Nossa missão é descobrir até o final desse vídeo Beleza, beleza, beleza Olha Nós viemos aqui numa... Ó, a Raquel Acho que ainda tem mais a probabilidade De conseguir arrancar dela do que eu Eu vou conversar com a Raquel também Eu vou conversar com a Raquel também Nós vamos ver, vamos descobrir Obrigada Raquel É o seguinte Eu e a Anália Ah, não sabe não? Marta está desconfiando? Não, fala que está Não é possível Vai estar muito na cara Eu não sei Ela está me escondendo as conversas dela do WhatsApp Ela me esconde Está vendo? Esses pequenos detalhes que a gente começa A Kedman também falou que está desconfiada A Kedman falou que está desconfiada Será que nós devíamos fazer? Quer dizer O lado dela é essa e o meu é esse Ai, é verdade A gente tem que ficar de patrulha à noite, mano Para a gente não ver alguma coisa estranha Vamos ver aí Galera, é o seguinte Eu e o Julião aqui Nós não se aguentamos mais de curiosidade Mano Vamos chamar eles Bora conversar Vamos chamar eles Vamos conversar Olho no olho, entendeu? E analisar cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Se eles gaguejar qualquer coisa do tipo Já sabe É verdade Ei, não Eu vou filmar escondido não Filmar é na cara de pau Filmar na cara mesmo? Vamos analisar todos os detalhes Beleza Tem coragem de chamar eles? Chama eles, ó Chama mesmo? Chama? Eu estou com vergonha Eu também, ó Mas não é preciso Ei, ei, Nari Vem aqui Então O que foi? Vem aqui Esse é rápido Não, não é nada demais Não, não é nada demais É porque Prometo que é coisa rápida Coisa rápida É coisa de 2 minutos e 3 minutos Tranquilinha 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 Vem cá, vem cá Não, encosta aqui É assim Encosta ali Encosta, rapaz Já está com medo Está nervoso Encoste O que? É porque recentemente Não só eu Como outras pessoas aqui da casa Vem identificando um comportamento diferente Entre você e você Tipo assim Tipo assim, um comportamento Um pouquinho elevado Vamos dizer assim É Entendeu? E aí a gente queria saber Não vale mentir, tá? Mentir? Eu nunca menti minha vida não Mentir não? Mentir não? Aí, né Quando era criança eu não contei não, né? Não, mas agora era uma menina direita Agora é um assunto sério aqui, Simão Eu sempre fui direita Eu nunca fui esquerda Pô, vamos saber agora Bora E aí? O que está acontecendo? Está rolando alguma coisa? Tá Amizade Não vale, pô Não vale Não, mas assim Essa amizade, ela É tipo uma caixinha de lápis de couro, né? Pensativo Ficou pensativo Ficou pensativo Ficou pensativo, né? Ela não tem nada Quem sabe é a ela Eu não sei o que não Eu não Jogo Jogo a resposta Não, não, tá bom Vamos ser sinceros aqui E aí? Tipo Vocês estão se conhecendo aí, né? Eu não arranhei quem descer, é ela Eu não descer de nada não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Eu quero que saia de você então Sim, sim O que que está acontecendo? É ela Não, não Não, não Ela falou que vão ser cá O que que está acontecendo? Esse sorrisinho aí É porque assim, se eu falar e ela me gostar, ela vai brigar comigo, então eu não vou falar nada Ah Ah Essa é uma dica, só um senãozinho, é tipo É porque assim, deixa eu explicar então por mim Olha ele Tu não falou nada, deixa ele falar Eu sou afim dela aí Vai Tu é afim dela, né? Eu sou afim dela Entendi Ah, rapaz Mano, ele falou na cara Falou na cara Falou na cara Que que é ele? Ele Fala de novo aqui, mano Não, não Fala de novo, fala de novo Fala de novo Vai fazer eu ficar vermelho Não, não, fala de novo, não Deixa eu correr logo, né? Não, fala rapaz Não, na raiz Fala olhando para ela Fala olhando para ela Fala olhando para ela Não, aqui é papo sério também É papo sério, rapaz Aqui não é brincadeira não Aqui é ele, Carlos Fala olhando para ela Fala olhando para ela É isso aí, rapaz É isso aí, rapaz Agora as caras rachas nós... Tem uma... Não, calma, ó Pô, beleza Nós estamos constrangendo eles É verdade, vamos deixar... Legal Olha a câmera aí, pô É a câmera Legal, beleza Tranquilo Mano, sai depois Até uns açaí para cá Entendeu? Uns pracinhos legais Alguns lugares bacanas Uns hambúrguer, os negócios É boa ideia ou não é? É boa Para vocês conversar mais sozinhos É, se conhecer mais É, se conhecer Chegou... Olha, ela chegou há pouco tempo Vamos lá Beleza? Boa, boa Pode ser? Pode Pô, beleza então Aí... Consegui Mas conta para nós, hein Qualquer coisa que tiver acontecendo É... Entendeu? Nossa, mas chega me aliviou, tá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Rapaz, não sei não, mas... Eu acho que já... Não sei não Será que já rolou? Eu não sei, bicho Enfim, eu espero que eles contem para nós, hein Não, nós também temos que ficar de olho, pô Verdade Tem que ficar de olho Qualquer atualização eu vou trazer para vocês Ficar de olho Ficar de olho